Família, a base da nação. Este foi o tema da Marcha das Famílias que aconteceu na última quinta-feira em Porto Alegre. A alegria de Cristo esteve presente durante o evento no rosto de cada pessoa que dedicou o dia para multiplicar o amor de Deus entre as famílias do Rio Grande do Sul. O projeto de Deus, o plano de Deus era constituir uma nação a partir de uma família. Por isso nós estamos aqui hoje. Esse é o propósito, é orar e aclamar a Deus para que o plano de Deus, o propósito de Deus não venha se desfazer. Durante a marcha, os participantes usaram camisetas que foram preparadas especialmente para o encontro, com o versículo bíblico em Salmos 33, 12, que diz Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Família é... família é Deus, sem Deus não tem família, né? É uma realização, né? Porque a gente vem e a nossa família é abençoada. Enquanto a gente está aqui lutando por eles, eles estão sendo abençoados. A pastora e deputada Lisiane Baier falou com alegria sobre a importância de despertar no coração da sociedade o desejo de construir uma família que caminhe juntamente com Cristo. Nós entendemos que uma família sólida, bem construída, bem edificada e fundamentada em Deus é uma família fortalecida, é uma família unida, é uma família que ao longo dos tempos, dos anos, vai passando de geração em geração. O que é ser uma família? O que é viver em família? A marcha se concentrou no Largo Glênio Pérez, no centro da cidade. Neste ano, o motoclube Águias de Cristo, criado há 15 anos no Rio de Janeiro e há 4 anos no Rio Grande do Sul, seguiu à frente da marcha com cerca de 100 motociclistas. A função prioritária dos Águias de Cristo, que é divulgar o Evangelho. Nós usamos as nossas motos como ferramenta para chamar a atenção e então poder chegar nas pessoas que têm uma certa resistência para uma igreja convencional. Por volta das 4 horas da tarde, milhares de pessoas seguiram daqui com faixas e cartazes pelas ruas da capital gaúcha, passando pela Avenida Mauá em direção ao gasômetro. Muito louvor animou o encontro com a presença dos cantores da Graça Music, Felipão, Tina Santos, Rick Renan e Ronaldo André. Olha, para mim é motivo de muita alegria, né? Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui. Louvo a Deus desde já por essa oportunidade tão grande. A concentração final da marcha aconteceu no Amfiteatro Por do Sol. Muita oração e louvor finalizou mais um encontro cheio da presença do Senhor Deus para todas as famílias que estiveram aqui e escolheram caminhar junto com o nosso amado Jesus. Se eu me der por completo para Deus, entregar a minha vida, a direção dos meus pensamentos, das atitudes do meu coração, eu vou ter tudo de Deus. E Deus vai, para me satisfazer, para me deixar uma pessoa feliz, não frustrada, não desamparada, Deus vai abençoar a minha família. Senhor, quebra Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, e mergulhar nas almas do Teu amor, e condicionar, eu quero ser vivo. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer.